Xiii, quem já teve um amigo que tem fama de gay mas que você sabe que não é? No mundo dos famosos também é assim, então vamos relembrar 14 famosos que tem fama de gay e não são Fala galera, vamos começar pelo apresentador, Fábio Pochá, que trocou a Globo pela Record, a Record pela Globo e por aí vai Fábio já foi casado com mulher, tem fama de pegador, mas tem que conviver com o estereótipo, será que ele é gay? Também Gugu Liberato, muito tempo no SPT, mudou para Record, mas a fama continuou com ele Mas vale lembrar que Gugu é casado, tem 3 filhos, 2 meninas e 1 menino e está super feliz com a família Então não tem por que ter fama, já Danilo Gentili gosta de brincar, curtir com essa situação Já teve uma entrevistada, Márcia Vidente, que disse a ele durante a entrevista Você é bissexual, ele disse que não, mas tem quem diga que ele namora um humorista, será ou só brincadeira? Também a Queen Latif, atriz americana, famosa por várias comédias aqui e lá Ela tem fama sim nos Estados Unidos, mas não gosta de falar sobre o assunto Ela evita, para ela não existem rótulos, ela pode ser homem ou pode ser mulher Bom, para ela tudo pode Já Reinaldo Giannechini e Ricardo Tosi tiveram fama de serem um casal Mas até hoje ninguém conseguiu provar nada Tanto Reinaldo quanto Ricardo sempre namoraram mulheres Mas tem que conviver com essa fama Eu acho que não E você? Também tem Tom Cruise, um dos homens mais bonitos do cinema, da história do cinema mundial Tem essa fama lá nos Estados Unidos Apesar de ter se casado com mulher Eu acho que não Eu acho que as pessoas não são habituadas a ver uma pessoa tão bonita Será? Não será? Já Taylor Lautner, ele que foi famoso em Crepúsculo, em vários filmes americanos Tem a fama, segundo amigos, de sumir de vez em quando Ir para onde ninguém sabe Pode ser um amante, pode ser simplesmente que o cara quer ficar sozinho O que é que você acha? Já o casal Will e Jada Smith Will Smith, um dos maiores nomes do cinema Dizem que eles gostam de trocar de casais Será? Não será? Bom, lá nos Estados Unidos, revistas de fofoca dizem que sim Eu acho que, bom, cada pessoa faz o que quiser Mas isso aí não é fama de gay Já também, John Travolta Hum, foi casado com mulher Um dos homens mais desejados do cinema na década de 60, 70, por aí vai Depois de um tempo, se assumiu bissexual Se tinha fama, depois a fama foi parar na realidade Ele hoje não tem armário Netinho da Bahia também é a mesma coisa Tinha muita fofoca Será que o netinho é? O netinho não é? Depois de um tempo, o cantor de Mila resolveu soltar Todo o grito que estava guardado dentro dele E assumiu que é gay Bom, deve estar feliz por aí Já outro é o Bruno Mars Um dos grandes sucessos lá nos Estados Unidos Sempre extravagantes Com roupas extravagantes Ele, dita moda e tendência, dizem que ele é Bom, eu não sei Acho que não E você? O que você acha? Já aqui no Brasil, a Roberta Miranda foi parar na justiça Quando uma seguidora nas redes sociais disse que ela era lésbica, sapatão E aí ela disse que você vai ter que provar na justiça Eu prefiro dizer que a Roberta Miranda gosta de homem Para não evitar qualquer coisa Eu também acho que ela não seja Já outro brasileiro, o pagodeiro netinho de Paula Que já foi casado, já namorou a Thaís Araújo Eu acho que pelo trejeto, a forma de cantar Essa forma feliz Levanta suspeitas Mas até hoje ninguém nunca soube de nada Eu também acho que o netinho não seja E você? Sim ou não? Já o Luan Santana teve que passar por uma situação bem complicada Quando um personal trainer estava muito grudado nele E aí os próprios fãs, as fãs, começaram a achar a coisa estranha O Luan preferiu demitir o rapaz Tá namorando, tá feliz E parou com essa fama E aí? Você acha que eles são? Que não são? Você acha que tem outros famosos? Aproveita, vai nos comentários e me conta Algum famoso aí, algum podre Que a gente tem que postar aqui no bloco social Quanto mais fofoca, mais informação Pra mim, esses da lista não são E pra você? Curte, comenta, compartilha, aperta no sininho Bloco social Tchau